Olá, preciosos e preciosas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Kohl e nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o porquê que nós devemos bloquear os narcisistas por completo das nossas vidas, dando contato zero. No vídeo anterior eu falei sobre como bloquear os narcisistas e nesse eu vou dar mais uma aprofundada agora nos motivos, os benefícios para nossas vidas quando a gente tira essas pessoas do nosso caminho, onde a gente não está mais ali lidando com eles debaixo do controle deles, passando por vários tipos de manipulações. Agora, gente, tudo nessa vida tem exceções. Outro dia uma pessoa me perguntou, se fosse seu filho narcisista, você daria contato zero? Você tiraria da sua vida? Gente, eu não posso responder isso por ninguém. É entre nós e Deus, é entre você e Deus como foi entre eu e Deus. Deus me mostrou as pessoas que era para tirar da minha vida. Então, quando é caso de um filho, uma filha, uma mãe, um pai, isso é entre você e Deus. Só vocês que vão poder decidir isso daí. Deus vai dar estratégia melhor para você lidar com essa situação. Tudo vai depender. Cada caso é um caso e não sou eu que tomo decisões por ninguém. Só posso decidir por mim. O que eu trago aqui são informações, é uma maior conscientização. E no meu caso, as pessoas que eu bloqueei, que eu deletei, que eu dei contato zero, foram pessoas que Deus me deu a confirmação, pessoas muito tóxicas que estavam ali convivendo comigo e eu não tinha a menor noção quem eram essas pessoas. Então, foi um alívio, foi uma bênção na minha vida, foi libertador. Então, se é uma amiga, um amigo, trabalho, alguém no seu convívio no trabalho, tudo isso tem um jeito. Tudo isso, nesses casos, eu sim, incentivo e motivo a todos para sair de perto mesmo. Você não tem nada a perder. Faz o que é o melhor para você. O importante é você se cuidar, se amar, se valorizar e não permitir mais que isso aconteça. É você estar fortalecido, porque fugir não é o melhor caminho. Eles estão em todos os lados, eles estão em toda a parte, não são poucos. Então, o segredo é você se fortalecer. É o autoconhecimento, é buscar Deus, colocar Deus sempre em primeiro lugar, ter sempre a confirmação de Deus para tudo, ouvir somente a Deus e as pessoas que realmente são pessoas verdadeiras, que vêm da parte de Deus também. Caso contrário, não perca seu tempo. Então, não coloque alguém na sua vida, não valorize alguém na sua vida mais do que seu Criador e a você mesmo. Antes de Deus e antes de você, você não pode colocar ninguém ali, porque senão você vai sofrer, você vai ter decepções. Suas expectativas serão frustradas. Não tem jeito. A vida me ensinou isso e eu transfiro aqui para vocês aquilo que eu já aprendi para que vocês não passem pelo mesmo sofrimento. Então, por que é tão importante a gente bloquear essas pessoas do nosso caminho? Porque são pessoas tóxicas, são pessoas que estão ali fingindo ser algo que não são. São pessoas que estão para te sugar, para ter suprimentos. A tua atenção, o teu tempo, tudo, gente. Vão trazer distrações, vão atrapalhar tudo que estiver dando certo na sua vida. Você vai estar ali se abrindo, achando que essa pessoa quer ter o bem. E essa pessoa vai fazer de tudo para destruir tudo isso. São pessoas que muitas vezes vão para o lado das trevas e tentam ainda danificar, prejudicar o seu caminho, sonhos que você tenha, projetos que você tenha. Às vezes você conta para essas pessoas, achando que essa pessoa está ali torcendo por você, ela vai fingir, ele vai fingir que está ali torcendo por você. Mas por trás, só Deus sabe o que eles estão realmente desejando para você. Deus é maior, ele cuida dos seus filhos amados. A gente não tem por que temer, mas a gente tem que sim agir com prudência. Deus nos ensina, na palavra dele, a sermos prudentes como as serpentes. E sem malícia como as pombas. Então a gente tem que saber com quem a gente está lidando, ser esperto, reconhecê-los e saber como lidar. Essa pessoa está vindo aqui, está querendo isso, não dá abertura. Feche as portas, se puder dá o contato 0D, não deixe entrar na sua vida, não crie vínculos, não traga para dentro da sua casa, não conte a sua vida, muito menos os seus sonhos. Isso é ser prudente, saiba com quem você está lidando e não seja ingênuo mais. Ingenuo, agora você tem o conhecimento do bem e do mal, do mal disfarçado de bem. E sem malícia no sentido de que você não vai agir como eles, virar uma pessoa maldosa, cheia de raiva, de rancor, guardando ressentimentos para te intoxicar e você ficar preso, amarrado a eles lá no passado, como a vida deles não anda por isso. Porque eles têm todo esse ódio dentro deles e aí querem tentar destruir a vida dos outros, que os outros fiquem na mesma energia que eles. Então, sem malícia no sentido, sem maldade, sem querer se vingar, sem se deixar contaminar, mas ser, sim, atento, atenta. Por que que é tão importante? Por que que devemos bloqueá-los? Para que a sua vida vá para frente. Porque enquanto você estiver com eles, como eu acabei de falar, eles vão estar te puxando para trás, eles vão tentar te falar que há algo melhor para você, mas é para você desistir daquilo que você já tem aí no seu coração, que Deus já colocou. Eles vão trazer distrações, vão trazer estresse, ao ponto de você não ter mais vontade de fazer nada, você vai deixando de ser quem você é para ser o que essa pessoa quer, para agradar, muitas vezes por medos. Então, bloqueando essa pessoa, você está fora dessa manipulação, desse jogo deles. Você está livre para ser quem você é, para tomar suas próprias decisões, somente longe deles, que você vai começar a juntar os seus pedaços, a se reconstruir e poder recomeçar a sua vida. A vida de verdade, aquela que Deus já preparou para você, a vida abundante, que Deus já prometeu para nós. Aquela vida onde você sabe quem você é, você sabe sua identidade, você sabe que você é precioso, preciosa para Deus. E aí você voa alto, como águia. Voa o voo da vitória. Enquanto essas pessoas estão no seu caminho e você está dando ouvidos a eles, colocando eles acima de Deus e acima de você mesmo, valorizando eles, mais do que Deus e você, sua vida não vai para frente. Muito pelo contrário, as chances de você ser influenciado e influenciada por eles são enormes, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir e eles são influenciadores, eles têm um poder de influência, sim, porque ele se disfarça de bem. você vai acreditar que aquilo realmente é o melhor para você. Assim o inimigo age. Ele te faz acreditar numa mentira, achando que aquilo é a verdade, que é o melhor para você. Porque você mesmo vai tomar decisão. Para você ver como o poder está nas nossas mãos, a única coisa que eles fazem, que eles podem fazer para tentar nos prejudicar, é fazer com que a gente acredite em algo que eles queiram que a gente acredite. Porque aí nós mesmos vamos lá e fazemos aquilo. Porque eles não têm esse poder. Ninguém tem esse poder. Somente nós. É Deus no controle. E você que escolhe. As escolhas de cada um de nós são nossas. E a nossa responsabilidade também. Você vai um passo para frente e eles te puxam três para trás. Então essa luta constante, sem você nem perceber enquanto você ainda não tem a consciência, e aí isso vai te drenando, te sugando ao ponto de você não ter energia nenhuma mais para você, para cuidar de você. Então por que é tão importante bloquear os narcisistas? Para a sua sanidade mental, para a sua saúde física e espiritual, para tudo resumindo. Você ora à distância, deseja o melhor para que eles se permitam também passar pelo processo, para que eles possam encontrar a paz que vem de Deus, a verdade que liberta. Enquanto isso não acontece, gente, cuidem de vocês. Fiquem longe. E como eu disse aqui no começo, tem casos e casos. Se tem casos que não dá para você ficar longe, ora, pede proteção de Deus, ele vai te dar a melhor estratégia, como lidar com a situação, de uma maneira onde você não se envolva tanto e não seja tão prejudicado e prejudicada. E caso você tenha o interesse de passar pelo processo de lapidação, processo de autoconhecimento, para você se fortalecer e não cair mais em relacionamentos abusivos, eu tenho um treinamento aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo, onde eu falo sobre como se libertar dos relacionamentos abusivos. E eu deixo aqui essa mensagem nesse vídeo, espero ter ajudado, fiquem com Deus, beijos a todos no coração e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!